Música Malta, tão tão, o que é que acham? O que é que acham? Que vem aí, digam-me lá! Só que eu confio Toda minha vida Vou passear-me no dia Eu desejo uma paixada Não esqueça de as flores de cada aniversário Se você me conhece, não vai ficar certo Você pode ter pular Será que ele está tocando? Bem, para calhar Eu nunca lembro de novo, mas eu posso frio Sing along with me, sing, sing along with me Você tem que saber como me treat me like a lady Even when I'm into crazy Deixa isso aí Você tem que saber como me treat me like a lady Even when I'm into crazy Telling me everything's all right I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you You want to be my one and only for all my life Hey baby, dear future husband If you wanna get that special love Tell me I'm beautiful, each and every night Whoa, future husband Better love me right Extra! Good! Good!